O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai O sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Brincadeira. Obrigada. 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 E toda vez que você sai o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai. Toda vez que você sai o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai. Toda vez que você sai o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai vai. Quem foi vai vai vai. Não precisa ser o barco aí, mano. A bala? 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 Bculpão. Miquelor A bala? A bal a? A bala? Ah, eu vouίαςkg. A bala? Alás aparental? Amém. 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 Então chegou o grande dia. Grande dia como orei mesmo. O pessoal fala aí, acertou. Orei mesmo, que é maravilhoso igual você aí. É só Deus mesmo Nem Facebook Nem Instagram Ah não, é só Jesus mesmo É, agradecer a todos aí Meus amigos A Joyce, os amigos da Joyce Vocês são especiais Pra nós Agradecer meus pais Os pais da Joyce A todos aí os padrinhos Em especial o André Que nos está cedendo esse lar maravilhoso A Denise também Que foi a Camila Denise Jarin Que foi muito importante pra nós nesses dias aí Isso aí tudo que está aqui foi por conta deles Ô Galzão Você é um fera meu querido Você é Maria José Vocês são fera sua esposa Os garçons aí, tamo junto Maravilhoso E vou falar com você Eu não caso mais não Eu não caso mais não Só com você Pro resto da vida Em nome de Jesus Eu te amo Te amo mesmo minha amiga Não precisa falar mais nada não Só dar a glória a Deus Deixar que o resto é falso Vamos lá Lá em um deck chai, feeling the sunshine, sipping margaritas all day Há uma boa vida, gota você por meu lado, so much should never end Sharing the same bed, spending these nights, having sex whenever we like Lá em um deck chai, feeling the sunshine, let's make these wishes come true Got a good life, got a damn good life Got a good life, got a damn good life Got a good life, got a damn good life Got a damn good life with you Got a good life Got a good life Got a good life Got a good life, good life with you Ah, 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 ah I've got a good life Ah, ah, ah Got a damn good life with you Dying in a nature, summer vibing Getting tan in the day Having a highlight, bartender my ties Sipping along, drinks on the house Makeup on Facebook, lipstick in my case Turning men's heads upside down Lying in a dead chair, dreaming of that life Let's make this wish Got a good life, got a damn good life Got a good life, got a damn good life